e olha já tá aí no praia tá vendo louco né aí isso aqui eu já tinha feito o papelão aí eu começo aqui ó como só eu tô filmando aqui fica mesmo só que é papelão olha aqui né papelão aí eu bolo essa ideia aqui vamos dar uma olhada como tá essa asa aí ó aí né aí eu faço essa aqui é uma placa de fibra que eu tenho aqui ó e ela vai aqui ó aí hoje eu começo colar ela aqui vai ficar as duas aí esse é o processo aí deixa eu equalizar aqui aí pegar aqui atrás aqui